Eu tô maluco, hein? Eu tô maluco, hein? Tô vendo nada! Faz o sinalzinho da amizade, faz o sinalzinho da amizade Sou nós doido do carro, convido tudo fechado Você só relando em mim, me deixa horrorizado Vou lá falar o que eu faço pra gente fazer o sexo Vou te levar pro baile e quando terminar eu pego Eu tô maluco, ela fica louca, quando ela der, ela se chota Toma, 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 vai, toma essa gostosa Toma, 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 vai, toma essa gostosa Toma, toma, vai, toma essa gostosa E é o Rádio Saneu, é o Rádio Saneu E só nós doido do carro, convido tudo fechado Você só roçando em mim, me deixando horrorizado Vou lá falar o que eu faço pra gente fazer o sexo Vou te levar pro baile e quando terminar eu pego Pega, 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 quando terminar eu pego Quando terminar eu pego Toma a doça de galo quando ela der, ela se chota Toma, 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 toma Já fiz moto de motel Sérgio Grabações Ela falou que ela é foda e que é muito experiente Vai tomar de costa e também vai tomar de frente Vai tomar de costa e também vai tomar de frente Já fiz moto de motel sentado em cima do banco A gata por cima de mim com vestido levantando Já fiz moto de motel sentado em cima do banco A gata por cima de mim com vestido levantando Sarrando, sarrando, sarrando e gringando Ela falou que ela é foda e que é muito experiente Vai tomar de costa e também vai tomar de frente Vai tomar de costa e também vai tomar de frente Quer aprender uma dança que é bom demais Com a envolvência da batida do papai E treme tudo quando solta o gatidão Toca a corneta, sacode o médico Tem que rasgar a porra desse grave do paredão Sobe, 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 sobe O DJ também tá fazendo essa dança As mina tá danada jogando a forvança E treme tudo quando solta o batidão toca a corneta Sacode o médico Tem que rasgar a porra desse grave do parede Vai descer, vai descer, vai descer, vai descer Sobe, 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 so Quer aprender uma dança aqui é bom demais Com a envolvência da batida do papai E treme tudo quando solta o batidão Toca a corneta, sacode o médico Tem que rasgar a porra desse grave do paredão Parcele celular, estamos juntos, parcele Vai dar cedo, vai dar cedo, vai dar cedo E vai dar cedo, vai dar cedo, vai dar cedo E depois Sobe, 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 sobe O DJ também tá fazendo essa dança As mina tá danada jogando a copança E treme tudo quando solta o batidão Toca a corneta, sacode o médico Tem que rasgar a porra desse grave do paredão E vai dar cedo, vai dar cedo, vai dar cedo, vai dar cedo Sobe, 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 sobe E vai dar cedo, vai dar cedo, vai dar cedo, vai dar cedo Sobe, 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 sobe Bom Senhor! Leve-se que os novos, tamo junto! O Vida de Lá, meu parceiro! Obrigado, meu parceiro, meu parceiro, tamo junto, hein! Que é o sapagão! Uh! Uh! Tive chegado em casa com cheiro de saponete de matéu Tive chegado em casa, mas eu só não me fiquei calado Naquela noite fizemos amor e você me levou ao céu Sente os novos, amor, o Vida de Lá, meu parceiro! Mas uma voz do nada me dizia Que eu segui você no outro dia Quando eu cheguei naquele lugar Eu vi aquele carro estacionado Foi, foi no carro preto Eu te vi entrando dentro daquele montão Foi, foi no carro preto Eu aqui pensando que você era fiel É, foi no carro preto Foi, foi no carro preto Eu te vi entrando dentro daquele montão Isso é real Foi, foi no carro preto Eu aqui pensando que você era fiel Ela é 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 fiel Essa é mais uma música nova Que o seu novo novo do Real de Assalvivo Eu vou sentar assim Ela vai todo Brasil Eu vou sentar assim Eu vou sentar assim Mas uma voz do nada me dizia Que eu segui você no outro dia Quando eu cheguei naquele lugar Eu vi aquele carro estacionado Foi, foi no carro preto Eu te vi entrando dentro daquele montão Foi, foi no carro preto Eu aqui pensando que você era fiel Foi, foi no carro preto Eu te vi entrando dentro daquele montão Foi, foi no carro preto Eu aqui pensando que você era fiel Ela é fiel Ela é fiel Ai, da real de Assalvivo Essa é mais uma nova do nosso novo CV ... Que é a banda do piano, rapariga É velado, piado ou rapariga E aí sítios novos Repertório novo, sucesso, a vida é vida E aí galera Nunca adianta tentar se a gente gostei Mas você não confia E aí, não me olha assim, não troca em mim Nosso amor acabou e é para sempre Meu coração não é da beijo pra você pisar Deitar e rolar Minha decisão já foi tomada e eu não vou mudar Tô deixando pra lá Aí a sua alimentar Pode aproveitar Então vai, segura na mão de outra pessoa Se der vontade, deixa na boca de amor Eu não volto atrás, não volto atrás Vai, não perde o seu tempo Segue o teu caminho Me dá conta bem Doido sozinho nessa redação Eu só sofri demais Gráfica é Tonanete Vai, não perde o seu E aí tá hoje, tem 360 E aí, tá me voltando Minha decisão Te amo, meu amor Te amo, meu amor Nunca adianta brigar se a gente não se perde Te esquece, mas você não confia Tome a licita, toca em mim Nosso amor acabou e é para sempre Meu coração não é da beijo pra você pisar Deitar e rolar Minha decisão já foi tomada e eu não vou mudar Tô deixando pra lá Daí a sua alimentar Pode aproveitar Então vai, segura na mão de outra pessoa Se der vontade, deixa na boca de amor Eu não volto atrás Eu não volto atrás Não volto atrás Não perde o seu tempo Segue o teu caminho E daqui pra frente Doido sozinho nessa redação Eu já sofri demais Não perde o seu tempo Me beija na boca Tira a roupa Eu não volto atrás Não volto atrás Não perde o seu tempo Segue o teu caminho Amado, Rubinho Maravilhoso Te amo, Carnaus Eu já sofri demais Sucesso, a vida é vinda Meu amigo Rubinho da Tilápia Cadê você, Rubinho? Eu vou lá conhecer, viu? Eu vou lá conhecer porque a Tilápia é famosa Deus te abençoe Beijo Vem, bora! Sucesso da Anitta As coleguinhas Vamos cantar assim, ó Cadê você? Que ninguém viu O que o nada sumiu Tá por aí tentando esquecer O cara safado que te fez Sérgio Gravação Cadê você? Onde se escondeu? Porque só tem que ele não te mereceu Insiste em ficar em cima desse mundo Espera a lembrança em quem não tem futuro Deixa esse cara de lado Você apenas escolheu o cara errado Só tem um presente por casar do seu passado Não adianta chorar pelo leite derramado Põe aquela roupa e vai pra onde? Vai na rival? Entra no meu coração Amiga, mente o senhor Me bota uma moda boa Vamos cantar a noite de patroa Passar a uns pra beijar na boca Aproveitar a noite fica louca Esquece e fica louca Louca Agora só lá no colo da patroa Louca Esquece e fica louca Louca Agora só lá no colo da patroa Louca Louca Eu uso de clara Eu uso de clara a moda feminina Galera da senhorita do resto Meu patrão é o Flávio Neto Galera da Chica Palito Cadê você? Que ninguém viu Desapareceu Tu não era sumiu Tá por aí tentando esquecer O cara safado Que te fez sofrer Cadê você? Onde se escondeu? O que salta aquele? Fica aqui ela pra dançar com ela Em cima desse mundo Espera a lembrança Em quem não tem futuro Esse cara de lado Você apenas escolheu o cara errado Sobe no presente pro casado Se é passado Do que adianta chorar Põe aquela roupa Eu tô sentindo que você quer pegar ela Amiga, medo, leva a jamão Leva a jamão, ei E bota uma As araus vão beijar na boca Aproveitar a noite e ficar louca Vamos sentir a noite pra toa As araus vão beijar na boca Aproveitar a noite e ficar louca Se que a CIE fica louca Lúcia, louca Agora chora no pau da patroa Lúcia, louca E se a CIE fica louca Lúcia, louca Agora chora no pau da patroa Lúcia, louca Fica louca, fica louca, fica louca Lúcia Quem tá gostando solta um grito pra me ouvir vocês Isso aqui é real Sucesso aviões Errei em confiar demais Que vazio Só desprezou o amor que eu te dei Eu fiz de tudo pra ficar Na sua vida De é safadão Sérgio Travassonis Sei que vai sofrer e vai chorar Ao me encontrar E vê que já tem outra em seu rosa chegando E vou me sentir Na pele tudo que eu sofri Vai lá entrar E vê que me perdeu Agora eu sou mais eu E tá aqui meu amigo Nem nem só e sua turma Vai Araldo Vil Araldo Vil E ainda hoje tem clube 360 A gente encerrando o chão de ouro Errei em confiar demais Que vazio Só desprezou o amor que eu te dei Eu fiz de tudo pra ficar Na sua vida E resolvi Vou te deixar Sei que vai sofrer e vai chorar Ao me encontrar E vê que já tem outra em seu lugar E vai sentir Na pele tudo que eu sofri Vai lamentar E vê que me perdeu Vou te deixar Sei que vai sofrer e vai chorar Ao me encontrar E vê que já tem outra em seu lugar Sérgio Gravações Na pele tudo que eu sofri Vai lamentar E vê que me perdeu Agora eu sou mais eu Isso aqui é real Em nome de Real Produções Amigo Rubinho Da Tilapia Um beijo, meu amor Vamos dançar, meu real Simbora, simbora Simbora, simbora Sítios Novos Dvd do Júnior Viana Vai ter Júnior Viana Forró Real Matheus Pio Lá você começa Sérgio Gravação Sérgio Gravação Cheguei em casa Cheguei em casa Na cama de camisola Quem comanda é você Eu tô solteiro e mais nada Toda banda é preparada O boninho vai te ver Fala pro papai Fala pro papai que você quer É amor Vou te dar só amor Fala pro papai que você quer Gostosa É amor Vou te dar só amor Cheguei em casa em caixosa Na cama de camisola Quem comanda é você Eu tô solteiro e mais nada Toda banda é preparada O boninho vai te ver Fala pro papai gostosa É amor Vou te dar só amor Fala pro papai que você quer É amor Vou te dar só amor É amor É amor Fala pro papai o que você quer É amor Vou te dar só amor Fala pro papai que você quer É amor Vou te dar só amor Cheguei em casa em caixosa Na cama de camisola Quem comanda é você É amor Eu tô solteiro e mais nada Toda banda preparada Todo dia o que você quer É amor Fala pro papai que você quer É amor Vou te dar só amor Fala pro papai que você quer É amor Vou te dar só amor Cheguei em casa em caixosa Na cama de camisola Na cama de camisola Quem comanda é você Eu tô solteiro e mais nada Toda banda preparada Toda banda preparada Todo dia o que você quer É amor Fala pro papai que você quer Vou te dar só amor Fala pro papai que você quer É amor Vou te dar só amor Sérgio Grabações Quem tá gostando da ungritima Enche de os novos Bora mais uma Vamos se bater mais uma Chama na pegada Me baterá Me peça Me jogar Beleza Todo mundo diz Eu que os olhos não vejo Tá tranquilo, tá de boa E o coração não sente Então me diz Por que é que eu tô aqui no bar Levendo e chorando Ciúme matando Eu tô me acabando Pensando na gente Se ainda ontem A gente fez amor Se tava tudo bem Você me deixou De trás irmãos A tarde estou Por que foi embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar num bar Beber pra curar A dor da saudade que dá O papai vem me cuidar E eu tô sofrendo Morrendo Querendo Vou tá me escutando Tô te chamando Gritando Se eu não me ainda Tô aqui Volta logo pra mim Ô beck, ô beck Ô mãe, eu tô lá Beber pra curar A dor da saudade que dá Volta aí Vem me cuidar E eu tô sofrendo Morrendo Querendo Vou tá me escutando Tô te chamando Gritando o seu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Uh Vamos embora Pode casar dentro Menino bonita Forguel E o meu amigo Parceiro Celulares Vandão Lanches Em Canindéia Também Sobral Vandão Vamos juntos E JM Veículos Da José Passa e Fortaleza Irmãozinho Rodrigo JM Veículos J.M.V. Sérgio Gravações Todo mundo diz o que os olhos não vê E o tá tranquilo, tá de boa E o coração não sente Então me diz o que é que eu tô aqui no mar Tá bebendo e chorando Se eu me matando Eu tô me acabando Pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Olha se tava tudo bem Você me deixou De pés e mãos a talha estou Porque foi bom E aí Quem diz o que eu vou fazer? É isso aí Vou morar num bar Bebê pra curar A dor na saudade te dá Volta e vem me cuidar Que eu tô sofrendo, morrendo, querendo Vou tá me escutando, tô te chamando Gritando o seu nome ainda Ainda tô aqui, volta logo pra mim Vou morar num bar Fazer o que? Bebê pra curar A dor na saudade te dá Volta e vem me cuidar Que eu tô sofrendo, morrendo, querendo Vou tá me escutando, tô te chamando Gritando o seu nome ainda Tô aqui, volta logo pra mim Volta logo pra mim Isso é real O nome da real, traduções Paredão, pois tu, pessoa E o paredão explorado Eu sou João Filho e Melão Aquele abraço Tamo junto, hein Vai namorar comigo sim Vai comigo igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de bem Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai comigo igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de bem Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Sérgio Gravações Joga na pé, cara na mesma Toca no casal, certo? Vou te ver A gente foi, o coração gostou Não deu pra esquecer Desculpa a visita Eu só vim te falar Do afim de você Se você não tiver Você vai ter que ficar Eu vim acabar com essa sua Pedinha de balada E dá outro gosto pra essa sua Boca de ressaca Vai namorar comigo sim Vai comigo igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de bem Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai comigo igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de bem Seu coração é meu E o meu é seu também É repertório no futuro melhor Tudo bem Com essa sua Vitória de balada E dá outro gosto Pra essa sua Boca de ressaca Vai namorar comigo sim Vai comigo igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também, com comunhão de vez Seu coração é meu e meu é seu também Vai namorar comigo sim, vai comigo a nós hoje não tem Se reclamar cê vai casar também, com comunhão de vez Seu coração é meu e meu é seu também Vai namorar comigo sim, vai comigo a nós hoje não tem Se reclamar cê vai casar também, com comunhão de vez Seu coração é meu e meu é seu também Vai dar hora comigo sim, vai comigo quando as duas vão bem Se reclamar cê vai casar também, vou como eu de vez Seu coração é meu, e o meu, o meu é seu também Eu já sei que os nomes é do Brasil Se bum-bum gostoso é esse, chega pra céu, lamentou Ai, ai, mas fica louco, ai, ai, mas fica louco Ai, ai, mas fica louco, ai, ai, mas fica louco Mas que bum-bum gostoso é esse, chega pra céu, lamentou O senhor abatou o Brasil, o ouvido de lábia Sérgio Gravações Quando ela chega no show, ela chega pra causar Desce, 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 faz a cena devagar Desce, 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 desce Quando ela chega no show, mas ela chega pra causar Desce, 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 faz a cena devagar Desce, 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 desce Até a malícia, deixa eu te olhar Tá nascido de modo, ela sabe me dar Tem cara de gírio, mas é sapatinha O que me loucura, deixa eu chego A vida saudável Desce, 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 desce Ai, ai, mas se engalou, mas se bumbum, quando é esse? Ela pressa, lamentou Ai, ai, mas se engalou Ai, ai, mas se engalou Ai, ai, mas se engalou Ela pressa, lamentou Ô, Maxi, já ouviu, já ouviu, já ouviu Chega no chão, mas ela chega pra causar Desce, 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 vai descer no nivagão Quando ela chega no chão, mas ela chega pra causar Desce, 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 vai descer no nivagão Desce, 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 vai descer no nivagão Não tem a malícia, tem o jeito de olhar Dá um bracinho de moto, ela sabe virar Tem cara de anjinho, mas é safadinha O que me enlouquece é o tamanho da bonita E com um gostoso é esse, chega pra causar Ai, ai, mas se engalou 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 Acho que o bumbum gostou da ex, ele até se lamentou Ai, ai, mas se calou, ai, mas se calou Ai, ai, mas se calou do Ceará no Brasil É legal, é legal É legal, é legal A gente os lobos é real É parceiro do dinheiro de lábia Aonde foi parar O teu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o síndico Será que a menina pode gritar? É senhor Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvido Oh, 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 oh Oh, oh, oh Aonde foi parar Já são quatro da manhã O dia do dia eu sinto A calorinha pode gritar Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvido O que era pra ser escondido É gostosa! Vamos acordar esse prédio Transar e soltar o povo Enquanto eles estão passando aí Nós vamos transar e gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto o povo tão passando ali Nós vamos transar e gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Sérgio Gravações Sérgio Gravações Alô Noel não é gostosa Alô Rubim da Tilápia Alô Quem falou que querer não é poder Eu te quero e você pode fazer de mim o que quiser Quem falou que dois corpos não ocupam o mesmo espaço Quem nunca viu nem de perto o nosso abraço Quer saber que se dane esse povo todo O nosso amor não precisa de plateia Do nosso jeito todo fica tudo certo O povo curioso deixa a gente quieto Arnaldo Bios, estourou, porra! Sérgio Gravações Fazer o que se até as nossas brigas são perfeitas O que a gente sente tá acima de qualquer suspeita Se a gente tá bem, não deve pra ninguém Deixa nós respeitas Se até as nossas brigas são perfeitas O que a gente sente tá acima de qualquer suspeita Se a gente tá bem, não deve pra ninguém Deixa nós respeitas Saber que se dane esse povo todo O nosso amor não precisa de plateia Do nosso jeito todo fica tudo certo O povo curioso deixa a gente quieto O povo curioso deixa a gente quieto O povo curioso deixa a gente quieto Fazer o que se até as nossas brigas são perfeitas O que a gente sente tá acima de qualquer suspeita Se a gente sente tá acima de qualquer suspeita Se a gente sente tá acima de qualquer suspeita Se a gente tá bem, não deve pra ninguém Deixa nós respeitas Se até as nossas brigas são perfeitas Se a gente tá bem, não deve pra ninguém Deixa nós respeitas Se até as nossas brigas são perfeitas O que a gente sente tá acima de qualquer suspeita Se a gente tá bem, não deve pra ninguém Deixa nós Isso é real, isso é real E o nome da Real Produções Parceiro Marmem Martins, aquele abraço estourado Vem, me sinta os novos Eliano Motors Salão Nanda Salão Nanda Oliver Galera da LV Peças Aquele abraço pra vocês, tamo junto JN Galações Quer que eu faça um café Ou faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem horas Eita, sal do mil Os corações aí Sérgio Travasson Se a moça do café não demorasse tanto pra me dar o troco Se eu não tivesse discutido na calçada com aquele cara louco Pior que eu nem sou de louco Se eu não tivesse atravessado aquela hora com um sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora do almoço pra cortar o cabelo Pior que eu nem sou de louco Pior que eu nem sou vaidoso Eu não teria te encontrado Não teria me apaixonado Mas aconteceu Foi mais forte que eu E você Aí eu disse Quer que eu faça o café Ou faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem horas Sem dia, lugar e tem horas Eu disse Quer que eu faça o café Ou faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem horas Se eu não tivesse atravessado aquela hora com um sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora do almoço pra cortar o cabelo Pior que eu nem sou vaidoso Eu não teria te encontrado Não teria me apaixonado Mas aconteceu Foi mais forte que eu E você Eu disse Quer que eu faça o café Ou faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem horas Eu disse Quer que eu faça o café Ou faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem horas Marcelo e celulares Que é parceiro Tamo junto, Marcelo Uh Essa moça do café Não tem hora A cidade Valeu, Chintios Novos! Uh No, não tem hora No, não tem hora